Oi! Tudo bem, gente? Olha só, segundo, né? Mais uma semana de aula aí com a Pró Maria e com o Anderson acompanhando vocês aí. Alguém consegue imaginar qual será o tema da nossa aula dessa semana? Aproveitaram o feriado? Descansaram direitinho? Agora tá todo mundo, ó, firme e forte, com energia aí pra mais uma semana de aula. Tá animado, Anderson? Uhul! Animação! Isso aí, todo mundo animado pra mais uma semana de aula. Eba! Eu espero que esteja todo mundo assim realmente, tá? Bom, a Pró vai trazer um slide pra vocês, certo? E vai começar as explicações. Olha só que tema bacana, Terra, nosso planeta. Você sabia que o nosso planeta se chamava Terra? Muito embora, tenha muito mais água do que Terra, certo? Bom, nossa aula de número 29, dia 3 do mês 5, 3 de maio. Qual a nossa área de conhecimento hoje? Linguagens, né? Mais uma aula aí pro terceiro ano com a Pró Maria e vamos lá pra mais uma semana. Vamos lá, aqui. Bom, os fenômenos das estrelas e da lua sempre despertaram a curiosidade humana. Quem aqui nunca parou pra ficar olhando pro céu e imaginando, nossa, como que essas coisas estão aí? Nada cai, todo mundo tá arrumadinho. Bom, desde os tempos mais remotos, antigos da história, as pessoas olham o quê? Para o céu, né? Na antiguidade, antigamente, as pessoas não sabiam explicar esses fenômenos, né? O porquê das estações, porquê que vinha a noite, porquê que vinha o dia e simplesmente associavam tudo isso aos deuses, né? Tava sempre atrelado à religião, tinha sempre a justificativa religiosa. Mas aí, as pessoas começam a estudar e começam a perceber que existe o quê? Uma justificativa científica pra tudo isso. Olha que imagem bacana. Essa imagem é pra mostrar que o planeta Terra, ele não está sozinho no universo. Existem outros planetas, né? Se existe a lua ou o sol, que são astros, existem as estrelas. Então, o nosso céu aí tem uma infinidade de coisas que vocês podem visualizar e acompanhar nesta aula fantástica, nesta semana maravilhosa que se inicia hoje, né? Bom, há cerca de 500 anos atrás, isso vai lembrar as nossas aulas da semana passada, né? Que a gente tava falando sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Bom, há 500 anos atrás, que tinham aquelas navegações, que as pessoas, ó, queriam descobrir, né? Novos territórios, encontrar novas terras. Alguns acreditavam que a terra, acreditam, era plana. Ou seja, era assim, ó, como o celular da Pro, tá vendo? E por ser plano, ia chegar em determinado momento, que a terra, ela iria acabar, e as pessoas poderiam cair, na verdade, como nessa imagem aí, em um despenhadeiro, tá? E que poderia também ser chata, né? Achatada, como um disco, seria redonda, mas seria como um disco, e as pessoas teriam uma borda, e quando chegassem nessa borda, poderiam cair em um buraco negro. Óbvio que isso não é verdade. Bom, no século XVI, número romano aí, acredito que vocês já viram os números romanos, surgiram importantes conclusões de que, na realidade, a terra tem a forma arredondada. A terra tem esta forma aqui, olha só, deixa eu trazer pra cá, redonda, tá vendo? Bom, e que ela gira, gente, acredite, acredite em torno do sol, e em torno de si mesma. Como assim? Tá? A prova até afastar um pouquinho aqui a cadeira, pra mostrar pra vocês, ele vai trazer a terra, olha só. Olha ela aqui, ó, ela faz esse movimento, tá vendo? Ela vai girando, perceba que existe uma luz nela, que é a luz aqui do estúdio, e que ó, à medida que a prova vai girando, ela vai fazendo o quê? Sendo iluminada. Essa parte que tá aqui atrás, que ninguém tá vendo, seria a parte que seria o quê? Noite. Olha que bacana, né? A terra redonda aqui pra vocês. E a terra ainda faria o quê? Um movimento em torno do sol. À medida que ela iria girando assim, ela iria ainda o quê? Girando em torno do sol. O que faria o quê? Os nossos dias, 365 dias, e as nossas estações do ano, tá? Mas não se preocupem. A pressão tá exemplificando. Lá na frente, vamos ver tudo isso detalhadamente, né? Tá? Então, vamos que vamos, que o assunto dessa semana é muito bacana, traz muita curiosidade, muita coisa interessante, né? Bom, a terra é o terceiro planeta a partir do sol, tá? Então, o sol tá lá, você vai contando, ele é o terceiro planeta. Possui, né? Um satélite natural, que é a Lua, né? E a Lua fica localizada a cerca de 380 mil quilômetros de distância do nosso planeta. Perguntinha pra vocês, né? Respondam aonde? Aqui embaixo. 380 mil quilômetros, é pouco ou muito? Você acha que é pouco ou muito, Anderson? Eu também acho que é muito. 380 mil quilômetros? Quanto é que vale um quilômetro? Quantos metros tem um quilômetro? Olha, desafio pra vocês aqui embaixo, viu? Quero saber quem vai acertar primeiro. Bom, a terra, apesar da sua dimensão, do seu tamanho, possui um endereço no universo. Ela tem o local dela, e a gente acabou de ver. Ela é o terceiro planeta, o quê? Depois do sol. O sol tá ali, e aí você vai contando, ela é o terceiro. O universo é muito complexo, né? E apresenta-se com vários elementos. A gente vai ver alguns aqui, tá? A gente não vai estudar todos. À medida que vocês forem crescendo, forem passando de sério, vocês vão aprendendo, ó, outros elementos. Mas agora a gente vai começar a apresentar alguns pra vocês, certo? A prova não vai falar certo, é impressionante. Bom, um deles são os meteoros. A prova já falou do sol, já falou da lua, já falou da terra, e vai falar agora sobre os meteoros, conhecidos popularmente de estrelas cadentes, né? São apenas alguns sinais de que a terra não está sozinha no espaço cósmico. Então essas que a gente chama de estrelas cadentes são meteoros que acabam, o quê? Se locomovendo. E aqui tem uma imagem, né? Obviamente que não é necessariamente uma imagem real, computação gráfica, é de um meteoro, né? E aí a velocidade que ele cai é tão grande que ele está em chamas, né? Bom, existem corpos celestes. Bom, corpos celestes, que são essas rochas que ficam, rochas assim, a grosso modo, que ficam aonde? No céu. Celeste, né? De céu, vem de céu. Existem corpos celestes que compõem a galáxia, né? Como estrelas, planetas, satélites naturais, que é o caso da lua, cometas, né? Estima-se que no universo existam mais de 100 bilhões de galáxias, né? 100 bilhões. Você acha que isso é pouco ou muito? É muita coisa, né? A galáxia na qual a Terra está localizada é chamada de Via Láctea. Então, temos até o endereço, sabemos aqui o sistema solar que está na Via Láctea e vamos seguir. Você sabia disso tudo? Você sabia, Anderson? A Anderson é o menino, é o melhor aluno que eu tenho. Ô menino sabido! Bom, a Terra faz parte do sistema solar, né? A Pró acabou de falar. Por que sistema solar? Porque temos o Sol, né? E esse é um grande conjunto formado por dezenas de astros que giram ao redor de quê? Dessa estrela, da estrela maior, que é o Sol, né? E a Terra, ela fica na distância que permite a vida. Se a Terra fosse mais próximo do Sol, não aguentaríamos o calor se ela fosse mais distante, não aguentaríamos o frio, né? Bom, fazem parte do sistema solar, Pró vai falar aqui sobre alguns planetas, né? Mercúrio, que é o mais próximo, que é quitte pra caramba, Vênus, né? A Terra, Marte, Júpiter, gosto muito do planeta Júpiter, não sei porquê, mas gosto bastante. Talvez hoje em dia, né? Quem sabe tem a vida por lá e a gente se mude, eu te levaram, né? Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Mas Plutão, né? Agora é Cedna, né? Que se encontra no lugar de Plutão. Pois este, Plutão, foi rebaixado à categoria de planeta anão, porque ele era muito piquititico e aí foi considerado um planeta anão e aí Cedna entra no lugar. Essa imagem aí é de Cedna. Seja bem-vindo, Cedna, no sistema solar, tá? A Terra é datada de 4,6 a 5 bilhões de anos. Se você acha que tá ficando velho, é porque você não sabia a idade da Terra. Quase 5 bilhões. Quantos anos tem isso? Quantos zeros tem 1 bilhão, né? Data que são mais aceitas, né? Por a maioria dos cientistas, né? Que sabem muito mais do que a gente. Então, os cientistas aí que estudam a idade da Terra estimam que ela tenha quase 5 bilhões de anos. Tá? Coroa já. Bom, vamos agora à nossa atividade de segunda-feira. Lembrando que atividade é uma orientação, né? Que é passada pela CEDUC, a Secretaria de Educação de Feira de Santana e que não necessariamente o professor, o seu professor, ele vai utilizar essa atividade. Ele pode utilizar uma outra atividade. Isso aqui é apenas uma sugestão, tá? Então, vamos à nossa sugestão de atividade. planeta Terra no Universo. Olha só que imagem bacana aí que eu trouxe pra vocês. E que tá na atividade, né? O planeta Terra e aí tem o Sol e os outros planetas. Lembrando que o Sol, ele é o centro do nosso sistema solar. E que os outros planetas, eles giram em torno do Sol. E que a Terra, pra dar a volta inteira no Sol, ela gasta 365 dias, né? Vamos lá. Bom, vamos à leitura desse texto aqui. O planeta Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E um dos oito planetas que formam o sistema solar na galáxia, conhecida como Via Láctea. Para que a vida, que a vida no planeta Terra seja possível, existe algumas condições necessárias. como a presença da atmosfera e de água em estado líquido. Porque a gente sabe que sem água é sem vida. Além de uma boa distância do Sol. O que faz com que a Terra seja um lugar quentinho para podermos viver. Quentinho na medida do possível, né? Porque se for muito quente, a gente morre também. Após a leitura do texto, assista ao vídeo abaixo e veja como podemos fazer para manter o nosso planeta saudável. E aí, vamos lá? Vamos ao nosso vídeo. Né? Aqui. Deixa eu ver quantas mãos. Vamos ao meu vídeo. Amém. 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 Que vídeo bacana, né gente? Tristezinho no final, porque o planeta Terra acaba sofrendo um pouco, mas o homem aí consegue ajudar o planeta Terra com a preservação e tudo dá certo, né? Atividade agora, né? Vamos conversar sobre o vídeo. O planeta Terra acolheu um personagem no vídeo. Como ele se comportou com a Terra? O que foi que aconteceu? Vai passando aí atitudes e aí, o que foi que aconteceu? Como é que ele se comportou com a Terra? Quais foram as ações dele? Você concorda com aquelas ações? E olha que agora é a hora de usar a imaginação, porque nem tudo fica muito claro aí no vídeo. Você agiria de forma diferente? Que ações você teria? Converse em casa e faça um registro no caderno. Desenhe. Se tiver lápis de colorir, podem colorir. Não tem, usa só o lapizinho mesmo. Desenha, tira uma foto e manda pra gente, porque ela tá curiosa pra ver. E a própria quer ver as atividades de vocês, né? Bom, o nosso recadinho, né? Lavem as mãos. Lavar uma mão, lavar outra. E usem o quê? Álcool em gel. Olha, Anderson, aqui com as orientações. E usem máscara. Um beijo da Pró Maria. Um beijo aí de Anderson também. Anderson tá ali se limpando pra poder... Isso, Anderson. Um beijo. E até a nossa próxima aula. Foi um prazer estar mais um dia aqui com vocês, tá? Um cheiro no coração. Se cuidem. Fiquem bem guardadinhos em casa. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!